Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou morrendo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Sente seu corpo estremecer no gemido meu Eu quero sentir sua mão Vou cantar o meu corpo me apertar Ouvi você na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Sente seu corpo estremecer no gemido meu Sente seu corpo estremecer no gemido meu Eu quero sentir o meu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Sente seu corpo estremecer no gemido meu Eu quero sentir o amor da sua boca me morrer Eu quero sentir sua mão contar o meu corpo e me apertar Ouvi você na hora H Dizer que sou o seu Dizer que sou o seu Dizer que sou o seu Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá do legado Que é um menino abandonado E a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá do legado Que é um menino abandonado E a sorte desprezou E a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Mentes Mentes tão bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Coisa boa Coisa linda Deixa eu largar essa viola Eu gosto de cantar com você Me acompanhando É Mas me empresta esse capotrache Pronto Você falou do capotrache Para de sofrer Eu não vou sofrer Vou O violão Faz a base dessa música pra mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa maravilha A gente Vambora Sofreu um pouquinho vai Vamos registrar Tô gostando da brincadeira Vambora Sim Simbó Uhul Promete amor sincero Uma vida inteira Com você Com você O meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimou Me queimou nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso No ar Sinto que respirou Mentes Mentes tão bem Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso Lá Sinto que respirou Mentes tão bem O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Oh, oh, oh Não me ama de verdade Você me enganar 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 Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar, chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Eu vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor O teu amor O teu amor O teu amor Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco o passo sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça Quanto sono vem O dia já nasceu A distância E tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaço Por você De tolice e tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão me agarra qualquer coisa Que ainda resta nesse amor Pra sentir sua presença Seja como for As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Hoje vi a raridade Que é um sorriso seu Um olhar desconcertante Eu esqueço quem Sou eu Tem algo em você que intriga E me deixa sem noção Uma briga, um conflito A emoção e a razão Incapaz de reagir A imunidade até Baixou Petrificado Petrificado Imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil A caça E o caçador Inesperado O beijo acontece No elevador Inesperado O beijo acontece No elevador É assim que acontece Quando te vejo É uma prece A oração E o perdão É um desejo Adente Nesse beijo Ardente Coração Na contramão De Nova York A Paris De mocinha Meretriz Que você seja Quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor Tranque essa porta Tira essa roupa E me veja Incapaz de reagir A imunidade até Baixou Petrificado Imóvel Quando você me olhou Uma fera frágil A caça E o caçador E o inesperado O beijo acontece No elevador Inesperado O beijo acontece No elevador É assim que acontece Quando te vejo É uma prece A oração E o perdão É um desejo Latente Nesse beijo Ardente Coração Na contramão De Nova York De Nova York A Paris De mocinha Meretriz Que você seja Quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor Tranque essa porta Tira essa roupa E me veja Tira essa roupa E me veja Me veja Tu me Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brincas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Feliz daquele que a consciência está tão leve A alma inocente, pura e clarinha, parece neve Falo de mim, esse matuto que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão, sou da floresta Minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conheço e aqui o doutor sou eu Verde que cerque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Falo de mim, esse matuto que aqui expressa Pareço um índio de pé no chão, sou da floresta Minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conheço e aqui o doutor sou eu Verde que cerque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso O que eu preciso Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem Tenho no meu peito No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tão de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solitão Solitão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de novo no meu quarto Vou te amar Na minha janela Solitão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do peixe Do meu Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Jesus Pensamento viaja Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O teu abraço gostoso de passear no teu céu Não é difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Da paz Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Não tem jeito Eu me sinto idiota Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida ou vai me perder Muda de vida ou vai me perder Moreninha linda, se tu soubesse O quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Já perdi o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Já perdi o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra Você me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau-prata em coito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra Você me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau-prata em coito Que bate e desmonta Cheguei na... Beira do porto Aonde as ondas se espalha As garça Dá meia porta E senta na beira Da praia E o coitélinho E o coitélinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Eu entrei no mato grosso, dei em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Alô, 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 alô Alô, 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 alô A tua soldade corta como o aço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalham Entre as vistas se atrapalham É de sonho de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol Sou caipira, pirapora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe e solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei Descasei, joguei, investi, investi, desisti Se a sorte Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Se a sorte Sou caipira, pirapora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pirapora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Sou caipira, pirapora nossa Senhora de aparecida Amanheceu Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, amanheceu Obrigado a todos Foi um prazer estar Passar esses dias aqui com os amigos E aí o ano que vem Com certeza A gente vai se ver de novo Se Deus quiser Um beijo pra todos E muito obrigado Tchau